Olha que louco, você é condicionado, parece, é que é meio grotesco dizer, eu acho que é comparação esdruxa, mas a gente é tipo uns ratinhos de laboratório que a gente é condicionado e educado lá, porque no começo a gente não sabe o que, primeiro que tem umas regras, aí beleza, você sabe as regras, só que tem regras que você só vai aprender lá dentro, aí tá lá, não sei o que, toca um alarme, aí você olha pra um monte de TV espalhada, aí aparece o nome de alguém, Pyong, em vermelho, assim ó, aí beleza, fiz alguma coisa errada, só que não fala o que é, aí a gente fala, peraí, o que eu fiz de errado, aí vai, 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 Pyong, puta, é o assunto que eu tô falando, não pode falar, aí eles não condicionaram, é qualquer coisa assim, e às vezes quando a gente já acostuma, aí eles param de... E se você for rebelde, mano, o que acontece? Aí perde estaleca. Perde o quê? Dinheiro, pra comprar depois tua comida, só que qual que é o lance? Junta todo mundo, dinheiro da xepa, dinheiro do VIP, então se você tá com pouco dinheiro, aí a pessoa começa e pega raiva de você, pô, perde estaleca, não se comporta, não tem estaleca, tá menos comida pra geral. Entendi. E se você quebrar uma regra, tipo assim, regra máxima, deve ter alguma regra, tipo, vai, não bater, tipo assim, não dá porrada. Não dá porrada nos outros. Aí avisou, ó, não empurra, não empurra, aí vai lá e dá um soco na cara, você tá expulso, eles tiram você de lá e beijo, tchau. Ah, eu acho que eu iria só pra ser expulso. Pode dar umas porradas nos outros? Não, não, eu provavelmente ia ser o, encher o saco da galera, eu ia, ah, vocês querem fazer eu ficar com raiva? Eu vou tentar fazer eles ficar com raiva. Não, 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 não dá pra competir com o Monarque, tô dando papo logo, não convido o Monarque. Papo reto, papo reto, não tem como, não tem como. Os caras, os caras que é impossível, cara, na moral. Mas é, é complicado porque... Porra, aí o pior que tu entrou lá, teu filho tava pra nascar, inclusive esse foi o motivo que a galera falou pra caralho, pô, o pior que eu não devia ter ido, eu, caralho. O que que passou pela tua cabeça, cara? Cara, foi uma coisa de conversar com a minha esposa, avaliar as possibilidades, situações, prós e contras, e a gente falar assim, eu vou ter meio desafio do meu lado, de passar pra uma excelência maluca dessa, e você vai ter a experiência aqui que o nosso filho vai nascer. E ela tá sozinha, sem você. É, você vai tá sozinha, deixei todo um suporte. Claro, pai, a gente, você tem... Agora, no parque... Mas o pai é o pai, né, foi uma decisão difícil, eu imagino. Ah, foi complicado, cara, a gente conversou, 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 fritou a cabeça, falou assim, vale a pena? Na compensa? O que que você estava buscando naquele momento, ir no BBB? Era reconhecimento? Era ter... Cara, era alcançar, tipo, mais gente, tipo, crescer, levar nossa mensagem. Ficar mais bem extrins? Também, o propósito da empresa. Tipo, eu tenho o Instituto Quasar, o Instituto de Revolução Humana, a gente ajuda a gente com depressão. Sério? É, nunca.